Ai, amigos, tá muito difícil, tá muito difícil, nem dá pra começar esse vídeo que normalmente eu começo com Oi, amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista, esse é o meu, minha abertura, né, tradicional, vocês que estão aqui no canal, vocês já me conhecem, mas eu vi que muita gente nova chegou no canal e muita gente nova não tem ideia desse ânimo, desse canal, desse humor do canal mesmo, né, eu acho que a gente criou um canal aqui que tem uma energia muito pra cima e infelizmente o Santos tá destruindo isso. Eu acho que se a gente pode tirar alguma coisa desse jogo é parar com as pessoas que começaram a falar que teoria da conspiração, que os jogadores queriam derrubar, que existe uma panelinha. O Santos hoje, principalmente no segundo tempo, apresentou todos os erros que vem apresentando nas últimas partidas com o Ola. Apresentou falha na marcação de meio de campo, apresentou gol de contra-ataque, apresentou erros de passe, apresentou gol de bola aérea, né, bola parada, famosa bola, que o Santos sempre, sempre toma gol. Então, assim, vamos ter um pouco mais de calma, é mais fácil a gente colocar a culpa nesse elenco, a culpa é do elenco, a culpa é dos jogadores, a culpa era do Ola e agora a culpa também é do Marcelo Fernandes. Ninguém queria derrubar técnico ou esse time agora queria derrubar o Marcelo Fernandes, não faz sentido. Então, acho que assim, antes da gente pensar em teorias da conspiração, esse elenco mostra um futebol fraco, um futebol ineficiente, um futebol ruim. O jogo do Santos hoje é ruim, não é abaixo da média, é pífio. Você tá no último do grupo da Libertadores, amanhã é claro que ainda tem o jogo, mas você tá no último. Você é o pior paulista dos grandes no campeonato paulista. Todo campeonato que o Santos entra hoje, ele faz uma performance ridícula, bizarra. Eu tô muito chateada, eu tô exausta. É nítido que essa sequência de jogos, não só pro Santista que assiste, pro Santista que joga, pro Santista que produtor de conteúdo, tá muito exaustivo. Porque a gente tá num momento já difícil, de vida mesmo, né? Todos nós com suas dificuldades pra passar por essa pandemia. E é claro, a gente liga a TV e acha que minimamente vai assistir alguma coisa positiva e não vê. Eu acho que se hoje a gente puder, talvez, dividir o jogo em dois tempos, né? Como já é tradicional no futebol. Mas se a gente puder analisar o jogo em dois tempos, o primeiro tempo do Santos foi desacreditado, porque dava. O Santos finaliza uma vez no primeiro tempo, o Boca finaliza sete. Todas as finalizações do Santos foram em cima do Felipe e Jonathan, que não fez. Desculpa, todas as grandes chances do Boca no primeiro tempo acabaram sendo em cima do lado esquerdo do Felipe e Jonathan, que não fez uma partida muito sólida, muito segura. Acabou deixando muitos espaços. Eu acho que nós tivemos alguns erros de zaga também, né? O Lompérez não cobriu, principalmente no gol. O Kaique tomou algumas bolas nas costas. Então, assim, tá faltando principalmente do Lompérez. Como eu falei pra você, eu vou demorar a questionar o Kaique. Sempre vou pontuar a idade e a confiança que ele joga. Mas esse time do primeiro tempo do Santos dava pra ter aberto o placar. Quanto tempo que a gente não grita a gol aqui, desde o jogo lá contra o Inter de Limeira. Então, assim, dava pro Santos ter aberto o placar e o Santos não confiou. O Santos foi hoje num time tradicional. O João Paulo, que eu acho que fez uma partida ok. A dupla de zaga, que é a de sempre. Os laterais, que a gente precisa pontuar, que o Pará até foi comentado, né? Tava bem agressivo, poderia ter sido expulso. Mas fez uma partida até um pouco melhor ofensivamente do que defensivamente. O Felipe Jonathan não fez uma partida bacana defensivamente. Um meio de campo que mais ou menos funcionou. Eu gostei de algumas coisas, sabe? Eu acho que o Santos hoje, na recomposição de bola, às vezes o Santos atacava. Aí, beleza, o goleiro espalma, alguma coisa acontecia. E o Santos, em geral, perdia essa bola, era contra-ataque deles. Não. Eu senti hoje um Santos conseguindo recuperar um pouco melhor essa bola. Isso se chama Alisson, né? A gente teve o Alisson aí, que tomou o cartão. Está suspenso, né? Para a próxima partida. Mas muda muito o meio de campo com o Alisson. A marcação é outra. Eu acho que, assim, alguma coisa eu consegui enxergar de evolução no meio de campo. Estou me esforçando muito? Pode ser. Mas eu enxerguei alguma coisinha nesse meio de campo. Mas mesmo no primeiro tempo, eu acho que as finalizações não aconteceram por falta de capricho, de habilidade, de objetividade. Mas o Santos chegou um pouco mais esse time, que realmente, assim, você consegue. Se você se esforça, vê um pouco de evolução. O Pirani parece mesmo um jogador de potencial. O Balieiro ainda precisa mostrar um pouco mais. Precisa ajudar mais o Alisson na marcação. Não dá para o Alisson ficar sozinho. E você tem um ataque que era o que a gente sempre esperava, né? Na ausência do Soteldo, porra, o Soteldo faz muita falta. Faz, mas a gente fez dois jogos brilhantes ano passado sem ele contra o Grêmio. Vocês lembram disso, né? E o Lucas Braga matou o jogo ano passado contra o Grêmio. Então, você joga com o Lucas Braga, que é um cara, obviamente, por ser mais alto, aparece talvez mais na bola aérea, não apareceu. Não ajuda, principalmente na bola aérea defensiva. Não apareceu no jogo tanto assim. Você tem um Marinho, cara? Agora, se o Marinho, ele é nota 10, ele precisa fazer performances nota 10. No time do Santos, ele precisa aparecer com 11, 13 e 15. A gente tem uma dependência do Marinho, não só pela sua competência, mas porque o nível do time hoje abaixou. E o nível do Marinho, teoricamente, continua o mesmo. O Marinho precisa aparecer mais. O Marcelo fez a troca entre o Marcos e o Leonardo. Não sei se fez tanto, uma alteração, né? Ele acaba até colocando, às vezes, o... Entre o Marcos e o Leonardo, foi boa. Entre o Marcos e o Caio Jorge, até acaba dando uma movimentada. Como eu sempre falo aqui, eu acho que o Caio Jorge é muito melhor que o Marcos na defesa. Ele é um cara que consegue voltar muito, ajudar no sistema defensivo e também na saída de bola do Santos. E na pressão, até, na saída de bola do Boca. Mas falando sobre as alterações, né? Ele coloca aí o Caio Jorge no lugar do balheiro. Então, assim, você vê que o Marcelo Fernandes, ele tem toda uma ofensividade pro time. O Boca faz o segundo gol e... Eu não sei se eu tô chorando muito aqui pra achar qualidades, mas, assim, o que eu senti nesse momento foi um time, pelo menos, sem criatividade, sem objetividade. Mas mais perto do 2x1 do que o Boca do 3x0. O Boca hoje não queria muito esse jogo. O Boca sentiu a sua superioridade em questão de confiança e meio que sabia que uma hora ou outra ele ia matar o jogo. Então, assim, eu gostei que o Marcelo Fernandes tentou colocar esse time pra frente, né? Ele até tenta colocando o Lucas Lourenço, que entra de uma maneira... Ele... ele... eu gosto dele, eu quero gostar dele, mas ele entra, em geral, um pouco nervoso, um pouco agressivo, faz umas faltas desnecessárias, né? E você tem, por exemplo, a entrada de um Ângelo num momento que não tava mais pra criatividade. Tava um momento pra pura objetividade. Talvez, se o Ângelo tivesse entrado desde o começo, seria melhor, mas isso é muito fácil. Eu tô analisando um jogo que já acabou. O Santos, hoje, passa por um momento muito difícil. Acho que eu nunca fiz uma sequência tão ridícula de jogos. É deprimente ver o Santos jogar. E eu só acho que a gente tem que parar com qualquer e toda teoria de conspiração de jogadores querendo a queda do técnico. Faz muito efeito, sim. Você ter um cara que não quer trabalhar mais com esse elenco, você ter alguém que não acreditou no elenco, então, sim, eu acho que é um choque de realidade. Um cara, como o Benton falando, né? Ele foi simplesmente sequestrado quando ele trabalhava no Independente. Não é que ele é mole. Talvez seja um cara que não viu a evolução e não quer que isso aconteça novamente na carreira dele. Independente do que aconteça, é um baque muito grande pra um time receber essa informação. Foi uma surpresa pra todos. E o Santos, hoje, vive num momento muito difícil. Se vocês me perguntarem, e eu vou ser sincera aqui, até acho que muita gente vai me questionar, mas o time do Santos, hoje, ele consegue ser mais competitivo pra uma Copa Sul-Americana. Eu acho que todo mundo concorda com o nível do que a gente tá jogando. Eu compreendo o valor financeiro que existe nesse Santos, principalmente aí que a gente conseguiu o patrocinador Master também por conta da Libertadores. Então, eu respeito a condição econômica de se manter numa Libertadores, mas em questões competitivas, o Santos, hoje, se encaixa mais numa Sul-Americana. Vamos esperar a próxima partida. O Santos precisa ganhar fora de casa contra o Barcelona e vai precisar muito ganhar na altitude contra o The Strongest. É um grupo complicado. A gente já sabia. A derrota de hoje é normal. Perder pro Boca dentro, na bomboneira, é normal. Agora, a sequência de derrotas que não são normais. E é isso que dói no torcedor. Eu acho que muita gente vai falar, mas no lance do gol deles era tiro de meta, tá? Sabe, isso é tão pequeno pra um time que tomou 4 de São Paulo, 3 da ponte, perdeu pro Barcelona de Guayaquil. Então, assim, é 2x0 pro Corinthians, que não tá jogando nada. Então, assim, é muito pequeno. A gente fica reclamando nos detalhes. Tô tentando ver um pouco aqui dos pontos positivos. Eu acho que o Santos fez um primeiro tempo o quê? Nota 4? Nota 4,5. E a gente tava jogando o quê? Um nota 2 antes. Então, vamos esperar as próximas partidas. E eu volto com vocês amanhã pra gente ver se grava algum vídeo feliz nesse canal. Tchau.